E o Nutrem, hein? Que produto legal, hein? Queria parabenizar a Farma Delivery nessa parceria aqui do nosso programa, trazendo o menor preço do Brasil, hein? Pode conferir, hein? É o menor preço do Brasil, por apenas R$ 69,90, esse latão de 740 gramas. A promoção é válida apenas para Nutrem Senior sem sabor, hein? Olha que legal! E na hora que você for adquirir o produto, no site farmadelivery.com.br ou através do telefone, fala que você quer a caneca do Doutan, hein? Que essa caneca vai junto de presente. Você pode adquirir pelo telefone, repito, latão de 740 gramas, Nutrem Senior sem sabor, por apenas R$ 69,90. Esse aqui, que todo mundo já sabe, é um suplemento completo para todas as fases da vida, hein? Muito legal esse produto, é sabor e qualidade. Ah, como é bom, hein? Lembrando que você pode adquirir pelo 0, operadora 11, 49728277 ou adiciona o número de WhatsApp. Manda uma mensagem pelo 0, operadora 11, 993330810. 993330810, você já sabe, né? O Farma Delivery é comodidade, compromisso e confiança.